Alô, meu parceiro da Altice Santana! Alô, Lisboa! Tem que respeitar a caneta, mirinha! Olha esse wing! Playboy Vaqueiro Estiloso, pegador e gastador de dinheiro Playboy Vaqueiro�� Plus, da semana a faculdade, fim de semana, finsiro Playboy Vaqueiro permetra O Estiloso, pegador e gastador de dinheiro Playboy Vaqueiro ي succeeded Playboy Vaqueirohouses Desceu da range, vou ouvir a fã no ouvido Vaqueiro respeitado, matuto, bem sucedido Cavalo de um milhão, diploma encaminhado Tá sem mané, doutor, fim de semana, corrigado O garçom já conhece, a mesa tá reservada Pra garo, uísque, gelo, que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pagador e gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana, faculdade, fim de semana, piseiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Estiloso, pagador e gastador de dinheiro Playboy vaqueiro, playboy vaqueiro Na semana, faculdade, fim de semana, piseiro Olha o sucesso aí, meu irmão! Bota mais uma pra cota! Estourou, papai! Alô, Francisco C10! Matos C10, Osmarado Branco Santo!